A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vieram participar de dois compromissos em Foz do Iguaçu. A abertura do Festival das Cataratas e a assinatura do termo de cooperação entre a Embratur e o Parque Tecnológico Itaipu. São frutos desta parceria, tornar o Complexo Turístico Itaipu um ambiente para testar e validar novas tecnologias, produtos e serviços para o setor turístico brasileiro. E ainda, o lançamento do edital para escolher cinco startups para criar soluções para dois desafios. Um deles é a medição do turismo, a qualidade dos dados. A gente precisa saber melhor quem é o turista, quantos vêm para cá. Essa inteligência de dados nos faz ter política pública e planejamento sobre o turismo, o que certamente melhora a vinda de turistas e melhora a quantidade de turistas e o tempo que ele fica aqui, porque é decisivo para a gente gerar mais emprego e renda. E também a facilitação dos vistos, ou seja, para que a gente possa perder menos tempo, ter menos burocracia e que esse visto saia mais rápido, seja um tecilho a menos para a vinda de turistas e aí, fundamentalmente, a gente está falando de turistas estrangeiros para cá. O edital está no ar e, mais ou menos, em 60 dias, as empresas estarão trabalhando. Nós imaginamos aí que, em torno de outubro, novembro, nós temos serviços já na praça, já oferecido para, no caso, a Embratur Lab, que é um setor, um braço de inovação da Embratur, que nos contratou. Inovação tecnológica não tem limite geográfico. A gente investe aqui, cria aqui, mas se deu certo, aplica no país inteiro. Ou seja, o país todo se alimenta da inovação que nós produzimos. Tenho dúvida que vai ser muito importante para que a gente possa atrair mais turistas e a seriedade aqui da Taipu, aqui da Fundação, é muito forte. E com essa união de forças, tenho certeza que vai ser um gol de placa, vai ser um marco muito importante para o turismo no nosso Brasil. E com essa união de forças, tenho certeza que vai ser um gol de placa,